E talvez nem precise voar. Aaaaaah! Vai voar, vai voar, voa! Aaaaaah! Tu é verdadeiro! Aaaaaah! Tu é verdadeiro! Flamengo e Vasco, os caras já estão discutindo aqui sobre impedimento, mais um react pra vocês, clássico hoje, já vou pegar o palpite dos meus amigos. O final tá feliz com o jogo do Botafogo, né? É, muito. Engastante pra caramba. O jogo começou ontem e acabou hoje, po. Hoje ainda tava no estádio. Hoje ainda tava no estádio. Saí meia-noite e meia. Raposa do meu amor. Pelo amor de Deus. Teu palpite pra Flamengo e Vasco. 2x1, Vasco. Que isso. Vasco! Hoje é 4x1. 1 porque o Vegete pagou todo dia, aí ele vai fazer 1, mas o Flamengo vai fazer 4 e... Pra mim, Flamengo 2, Vasco 0. É isso aí. E quem não se inscreveu é o quê? Lua! É, com certeza. Todo o nome do cara é vegetais, po. Que eu botei pra ver como que a Bonesinha falou. Feche aqui. A gente já começou o jogo desse jeito, né? Feche aqui. É assim que começa o react. Pô, vou falar pra vocês. Papo Reaf, a CBF tinha que proibir esses números aí. Com todo respeito às crianças. Eu gosto muito das crianças. Mas isso aí não existe. Papo Reaf, né? É, com arbitragem, o narrador. O do Pedro é marca-texto, o do Wesley é caneta-bique. Mano, eu vou te falar. Eu já falo muitas vezes com o Bruno Henrique. Pra mim, o jogo é muito completo. Essa é a inovação com o Bruno Henrique, irmão. Tu tá pagando 2 milhões? Beleza. Ele já jogou muito pelo Flamengo. Ele pode, sim, render. Só que, mano, tu vai estar... Gastando ali 2 milhões por 3 anos nele, mano. É porque a renovação dele, porque com 2 milhões de salário 3 anos, dá 72 milhões. É muito dinheiro. O Flamengo não tem. Eu acho que tinha que renovar, mas eu não renovaria, infelizmente. É bom dinheiro mesmo. Eu também acho que ia renovar. Não nesse estilo. Por esse valor, ele só tá atrás do Dudu. Eu ainda não acredito que é 2 milhões, não, tá? Será? O Henrique falou, mas amanhã vai mostrar. Ah, o do BH, né? É, eu não acredito que é 2 milhões por mês ainda, não. E eu também, eu tô no time do Fael. Eu não acredito que o Palmeiras ofereceu essa porrada de dinheiro pra o Henrique, não, né? Pô, mano, alguma parte tá mentira. Pô, mano, 24 milhões de luva. O cara saiu de graça do Flamengo, tu vai pagar 24 milhões. A única parte maneira que eu achei foi essa dele falar, pô, segundo ele, quero renovar 3 anos porque eu quero encerrar minha carreira no Flamengo. Isso eu achei maneiro, tá ligado? Que bola. Nossa, que caralho. Faz um movimento. Mais forte, né? Pô, nem precisou. Ah, não, vou torcer pro Flamengo, pô. Com certeza, vou, espera. Faz um chá. O que ele espera do torcer pro Flamengo. Parada que eu falei na live do Arrascaeta. Ele tá jogando. Do nada ele pode fazer uma jogada diferente. Eu concordo com isso. Mas o maluco tá no jogo. E todo jogo que ele entra é assim, ué, que é bizarro. É, e tu vai ficar esperando um lampejo no ar, né? É, vou ficar 90 minutos esperando que o cara pegue a bola e faça um lance de ganho. Aí de 5 jogos ele ia fazer uma vez. Gol. Que isso, moço? Ah, até que deu mole demais. O pé que eu não esperava. É, ele não esperava que ele ia sair tão rápido, né? É. Mas a saída é loucura ali. Se é um cara mais calmo... Se quer um cara destra, tá bom pro seu. Que bolão. Vai arrascar, desgraçado. Falta? Falta. Daí é falto. Pulgar, pulgar na bola. Pulgar na bola. Pulgar na bola. Não, mas tem que deixar o pulgar bater, pô. Léo Peirinha, sai daí, Léo Peirinha. Por isso, você arrascaeta, né? Pô, um tempão sem jogar. Eu vivi pra ver isso. Um tempão sem jogar. Aí volta que é bater a p***. Falta, pô. Deixa o pulgar bater, pô. O gol nem tá na bola, né? Olha na minha lua ali. Arrascaeta barrou, né? Dito isso. Bateu na barreira. Dito isso, quase foi dentro da rede. Olha essa barreira, irmão. Essa barreira vai pra p***, cara. A barreira abriu toda. O que é isso? Primeiro tempo, 3 a 0. E todo mundo falou que o Santos. E o Santos. Galera aí que pega o recorte só de finalização. Lógico que o Flamengo tá melhor com o Vasco, cara. Fiqueira feia. É maneirinha, gado. Caramba, moleque. Foi as opiniões diversas ao mesmo tempo. Isso foi muito engraçado. Ai, que doideira. Léo Garro. A praga do arrascaeta. Como é que cabeceia? Léo Garro. Cabeceia igual a um desgraçado. Sim, igual a espécie dessa teta. Eu e tu lá fora. Caralho. Eu e tu lá fora. Toca a b***, arrascaeta. Filha da p***. O que vai virar meme? O cara do áudio do Santos falando. O time que mais visitou a Série B. Se o Santos cair, meu irmão. Isso vai virar meme, vai ser uma loucura, irmão. Arrascaeta, ó. Começou a jogar bem. Tô esperando o time da lenta aqui. Muito canalha, mano. Olha o Santos, primeiro tempo ainda, velho. Ela tá zera internacional, velho. Ó, o Birinha deve tá p*** demais, tá? O Birinha da turma. Efetivaram o cara e o cara parou de ganhar. A p*** é. Um 3x0. Pô, foi aquele volante. Chuta, chuta! Doido Zidane. O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, Léo? É o Garden. É o jardineiro? O que é o f***? Que defesa, moleque. Que defesa, moleque. P***, essa defesa de... A cabeça da paiada é absurda. Mano, pra mim, Rogério Senna, se ele fosse... Eu tava falando com o Arthur esse dia. Se ele fosse argentino, ele ia ser Deus. É porque aqui no Brasil... Cara, aqui no Brasil, a gente não valoriza nada. A gente descarta os caras. Ele tem mais gols que muito atacante. P***, tá maluco, p***. Deve ter mais gols que o Roberto na carreira. Não, aí é com certeza. Com certeza. 128 gols. Goleiro! Quantos gols o Henrique tem na carreira? Não sei, mas eu acho que... Eu não acho que é muito mais do que esse não, mano. Ih, vai. P***, que isso. Ih. Escatei. Nossa, o Rossi já tava perdido, tá? O Rossi ficou paralisado. Já tava perdido. Entrou em choque. O do Henrique tem menos gols por hoje, assim. Tem quantos? Por aí. Tu viu que eu levantei o fundamento? Tu levantou aqui e a errada cada vez depois. Dois milhões. Dois milhões. É, mesmo. Final de primeiro tempo? Primeiro tempo, assim... Bem mais ou menos, assim... É um clássico, né? Clássico. A gente gosta muito de clássico. Mas pra mim, na minha visão, foi bem mais ou menos. Flamengo melhor. Léo Gardner tirou onda. 0x0 por enquanto, Fael. Fala tudo. Flamengo tá melhor, mas o Vasco ali também tem uns perigos. O Vasco vai meter um gol hoje no segundo tempo. Que isso. Artuzera. O meu 1x0 tá pra chegar, mano. 1x0 do Vascão. Já, já. Tá passando por onde? Cara, tá bem que na linha mais amarela ainda. Vai demorar um pouquinho. Mas daqui a pouco, segundo tempo, chega. Chega. Ei, Vendrinha. Eu falei 4x1, mas era 4x1. Inter e Santos. Eu errei o jogo. Foi mal. Vai ser 1x0, Flamengo. O Santos chefei gola. Não, mas vai fazer um segundo tempo e vai ser 4x1. É porque era em evidência. Esse é o clube. Olha como é que ele... Tava cavaldando. Cara, eu tava... Quem salvou foi o Wesley, tá? Foi o Wesley que salvou. O Babito. O Wesley salvou, tá? Pode sair, né, queixada? Vai entrar o Lio Gale. Cara, a gente entra muito naquele tópico que a gente fala, né? Que a galera, o torcedor, quando tá puto, fala. Tu acha que ele tá triste aí, na reserva, ganhando 1 milhão e 600 mil, que é o salário dele? O cara que gosta de jogar, de tá fazendo gol, de tá ali, ele vai tá insatisfeito. Mas ele já tá adaptado e ganhando esse dinheiro. Então tá adaptado é ficar no bom. É, mas se tu tá ganhando esse dinheiro... Pô, essa parada que tu falou é muito pica mesmo. Porque, tipo, o maluco se acostumou a ganhar 1 milhão... Amizade! Amizade! Cara, você jogava o Cebolinha, a mais previsível do Brasil. Se fosse igual o Felipe da vida, que fazia e ninguém tirava, beleza. O Cebolinha é igual o Luan, cara. Os caras que saem do Grêmio jogando bem, eles não jogam bem em lugar nenhum mais. É o Luan 2.0, só que sem a mesma grife e sem o mesmo holofate. Não foi o rei da América, né? Mas ganhou a Copa América, rapaz. Olha! Cara! É o mais importante, a Copa América ou o Libertadores da América? Libertadores. Acabou com o Libertadores. Volta o Samuel cantando aí. Dança com a gente! Vai cair, vai cair, vai cair. Acabou, acabou o Santos. 6x0, tá? 6x0. Gol! 6x0, quer apostar? Ele é valência. Abaixo quem quiser, que foi a valência. Beleza que é atural. Olha lá, joga o dinheiro pra mim. Fix. Fix. É, né? Eu apostei o trabalho de quanto? Mil. Eu também. Então foi um valor. Mil meu com mil teu. Pô, Piruzão, que eu tô puto, pô! Alô! Não! Porra, vai que arralar o car... Ele chama a atenção, viu? Ah, tá lá! Moleque, essa... Tá muito engraçado, velho. Que isso? Rossi! Nunca critiquei! Eu achei que entrar... Eu vou com a defesa dele. Essa daí é a defesa do Leal Gardner. Os melhores jogadores do jogo. O Vasco cresceu. E os moleques jogarem diferente. Ele, o filho da... Que isso, moleque? Mas a joga... Olha, os três jogadores do Flamengo ali... Nossa! Que isso, Zé Gabriel. Ô, Zé Gabriel. Bateu no calcanharzinho. Zagueirou. O Gabriel e o Pedro, eles não tão jogando bem nenhum dos dois, pô. E o Pedro, os últimos golpes que o Pedro fez foram todos de pênalti. Pênalti, é. E o Pedro, os últimos golpes que o Pedro fez foram todos de pênalti. Pô, caramba, botando a cara. Um p***, meu Deus. Bom, tá ligando, vocês começaram. Aí, assim, moleque. É, não sei quem é lá. Eu falei, ah... O Vasco é sempre vice do meu Megal. São Genuário. Só tem... Eeeeee! Maior goleada da história que o São João te vai levando. Do Rio, do Brasil. 7 a 0. E a gente falando... É que parece que tá um monstro correndo, viu? Parece que é o Tupo do Brasil. Bum, bum, bum. Você e eu correndo no carro pra você. Editor, por favor, coloquem uma foto. Gabriel, 2019 e Gabriel, 2023, pra galera não precisar ir pesquisar. Go! Que isso? Vai, o Tupo do Espai, moleque! Que isso? Eu curtei a zão. E ele meteu aqui, ó. Eu curtei a zão. 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 Não meteu? Não meteu? Não meteu? Eu... 7 a 1, caramba. Max Silveira, já ouviu falar? Esse placar é perfeito pros memes, pô. Papo reto. O Santos é o novo campeão. Vai ser rebaixado esse ano. Cadê essa? Calma, calma. O que o Jair xingou o PEC agora, não tá escrito. Sai, arrasca aí. Sai, 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 sai. Futebol você não tá jogando, amigo. Pode sair. Tchau. Graças a Deus. Obrigado. Toda crítica do Brasil. Ô, moleque, não jogou nada. Cabe o jogo, Flaus. Acabou, Flaus. Final de jogo. O que tu acha sobre o jogo? Acabou. Ganhamos do Vasco, né, meus amigos? Vasco voltou a Série A pra quê? Garantir 6 pontos ao clube de regatas do Flamengo. Pô, Vasco, nem pra fazer a boa, hein? Aí fica difícil, hein? Comentário completo. Pô. Pai.